Nós conversamos hoje com a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado, Centro de Vigilância Epidemiológica de Salvador. Não há nenhum médico da rede municipal de Salvador contaminado. Eu quero também falar sobre o meu quadrado. O Estado tem uma responsabilidade maior do que a minha, cuida do Estado da Bahia inteiro. Eu não sei falar sobre dados do interior do Estado. Sobre Salvador, eu tenho que registrar que a parceria com a CESAB e com o governo do Estado tem sido profícua. Nós estamos trabalhando juntos em prol da população. O secretário Fábio Vilas Boas tem sido um parceiro no trabalho aqui em prol da vida das pessoas. E assim, graças a Deus até o presente momento, hoje, nós conseguimos, na semana passada, vocês se lembram, eu denunciei um empresário à Procuradoria para que encaminhasse ao Ministério Público Federal pela recusa de entrega das máscaras. Nós hoje conseguimos comprar as máscaras. Nós estamos encaminhando as unidades básicas de saúde, encaminhando os profissionais de saúde. Estamos protegendo eles. Inclusive, vamos iniciar a vacinação pelos trabalhadores da saúde, porque eles estão mais expostos. E a gente agradece esses guerreiros e guerreiras. Hoje estive rodando as UPAs para tranquilizar esses profissionais. Querendo ou não, a liderança desses profissionais é minha. Cabe a minha responsabilidade. E eu fui lá de perto. Hoje estive na UPA dos Barris, conversando com a gerência, conversando com os profissionais. Eu acho que a gente faz saúde assim, todo mundo junto. Deus nos deu. A nós que estamos na saúde é uma responsabilidade grande. E nós vamos saber honrá-lo. O senhor tem conversado com o ministro Mandetta nesses dias. Foi veiculado hoje em redes sociais. Uma vacina que está sendo testada nos Estados Unidos, o próprio Mandetta comentou. Você está sabendo disso? Não, olha, a gente ouviu essa notícia. Eu não tenho confirmação. Nós estamos prontos, inclusive com financiamentos internacionais. O Salvador, prefeito da Seminete, está de parabéns. Fez uma organização financeira como nunca vista. O Salvador tem recursos, tem um financiamento internacional. E eu tenho certeza que se isso existir, o Ministério da Saúde, eu tenho conversado com o Mandetta ontem, conversei muito. Inclusive, o plano de contingência, que é o plano de Salvador, feito em parceria com o governo do Estado, foi elogiado pela Secretaria de Vigilância do Ministério. E é esse plano que está em desenvolvimento. Vejam que o nosso crescimento vem sendo paulatino, a gente vem tomando. Agora eu quero reforçar a fala do prefeito. As medidas de restrição são para gerar o isolamento e não para gerar férias. Então, a gente precisa que as pessoas tenham consciência. Nós estamos falando da vida de milhares e milhões de pessoas no Brasil. Inclusive, aqui em Salvador, nós precisamos ter serenidade, calma, tranquilidade, não precisa entrar em pânico. Agora, nós precisamos ter responsabilidade e seriedade ao tratar do tema. O momento que o mundo vive é gravíssimo. É preciso se dizer com tranquilidade às pessoas. Na Itália, os médicos estão tendo que escolher, através dos protocolos, quem vive e quem morre. A partir de 80 anos, não vai ser mais entubado. O que quer dizer isso no processo de contaminação do coronavírus? Morre. Se você agravou, não é entubado, morre. Então, os médicos estão tendo que escolher quem vive e quem morre. E essas medidas são para não chegarmos a esse ponto. Mas nós precisamos da colaboração da população. Porque não adianta a gente tomar todas essas medidas que são duríssimas, inclusive do ponto de vista econômico, como muitos de vocês falaram. Mas que são para preservar a vida das pessoas. E as pessoas irem para as praias. Nós não estamos de férias. Nós estamos num momento muito grave. E nós precisamos tratar isso com serenidade, mas com responsabilidade. O secretário Fabio ontem disse que o Estado tem a capacidade, em até 24 horas, de criação de 100 leitos. Como o município também tem um planejamento voltado a isso, qual a capacidade hoje de criação de novos leitos? Não, veja, a liderança nessa parte de média e alta complexidade é do Estado. Ele administra uma parte do teto de Salvador, do município de Salvador, inclusive o hospital referência ao culto Maia. A liderança é dele. Mas como o prefeito disse, nós vamos estar aqui para apoiá-lo. Nós estamos chamando a rede privada, nós lançamos uma portaria, a portaria do coronavírus. O governo federal bota 400 reais para a UTI por isolamento. E nós, com recursos próprios, botamos mais 800 e estamos pagando 1.200 reais para a diária do leito de UTI de internamento. Então nós já estamos conversando com uma série de hospitais. Nós, alguns hospitais, já temos sinalizados positivamente, que foi uma determinação do prefeito. Agora, o prefeito irá anunciar a vocês, na sexta-feira, o nosso esforço. Além disso, nas UPAs e PAs, o prefeito vai anunciar alguma medida em relação ao hospital municipal também, que nós vamos fazer. E nas UPAs e PAs, nós também devemos tomar uma medida dura. A gente faz um apelo às pessoas. Hoje eu fui lá na UPA dos Barris. A UPA dos Barris, por exemplo, já está pronta. Eu quero parabenizar a Fundação Zé Silveira. Está com quatro leitos de UTI por isolamento com ventilação mecânica. Então, preparada para o coronavírus. O que é que nós temos que fazer? E aí vai o apelo à população, aproveitando todos vocês. Se você foi para uma UPA, foi detectado azul e verde, vá para uma unidade básica de saúde. Seu caso não tem gravidade. Isso o que quer dizer a pulseira azul e verde? Deixa as unidades de pronto-atendimento, os hospitais, para quem realmente está correndo risco. Segundo, desculpe, chefe, segundo, segunda coisa, nós precisamos que as pessoas também entendam que esse momento é de uma dureza enorme. Nós não podemos sobrecarregar o sistema de saúde. O que é que quer dizer isso? Você ficou gripado? Etiqueta, fica em casa. Liga para o chefe e fica em casa. Se você nos ajudar, adengue. Então, a gente sabe como combater o mosquito do Aedes aegypti. A gente teve um surto de chikungunya há pouco. A cidade, o estado, o país não tem condições de suportar dois surtos ao mesmo tempo. Nós não temos leitos para isso. E por isso que a gente precisa que a pessoa combata o Aedes aegypti, os idosos se vacinem, porque nós precisamos tirar a sobrecarga do sistema para estar pronto a responder as pessoas que ficarem doentes por coronavírus eventualmente.